Meus amores, a diquinha de vídeo hoje para vocês é um vídeo para o dia dos pais. Uma caixinha com esse controle remoto de videogame, Jotisquiz, Jotisquiz, o nome é complicado esse nome. E esse salgadinho de queijo que eu fiz ontem no canal, minha gente. Então resolvi trazer para vocês essa diquinha para você presentear o seu pai ou mesmo fazer uma rendinha extra, né gente? Porque ele é muito fácil e ainda dá tempo, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, meus amores. Se inscreva no canal e dê o like, por favor. Um beijo, meus amores. Gente, vim trazer para vocês hoje no canal uma diquinha ótima para o dia dos pais. É aqui, ó. Uma caixinha com esse controle remoto de videogame, né? Jotisquiz, Jotisquiz. É um nome complicado, minha gente. Eu vou fazer uma caixinha bem bonitinha para o dia dos pais. Eles merecem, né gente? Então, eu vou fazer com esse chocolate aqui, ó. Malvalério. Malvalério é o leite premium, viu? Que é o que eu gosto de usar. Aí, primeiramente, vamos abrir o chocolate, né gente? Vamos lá. Vamos abrir o chocolate. Como eu só vou fazer só uma caixinha, porque eu trouxe essa dica para vocês, né? Aí, eu vou fazer só um mesmo. Só para, entendeu? Aí, ó. Vou picar o chocolate aqui na vasilha. É coisinha pouca mesmo. Porque é mais para dar uma diquinha para vocês, né? Dia dos pais está chegando, né gente? Aí, a gente tem que homenagear nossos velhinhos. Nossos amores, né? Velhinha estrada, não é isso? Pronto. Aí, aqui, ó. Piquei. E vou botar no micro-ondas em 30 segundos. Porque como tem pouco, né? Aí, já já eu volto com vocês. Pronto, minha gente. Olha, derretei, tá vendo? 30 segundos só. Porque tem a pouquinho. Aí, eu vou pegar essa forminha. Que ela é da BWB 9661. É aqueles pequenininhos. Eu vou encher. Quer dizer, encher não. Porque elas têm uma marcação aqui, ó. Mas, é muito ruim de enxergar. Assim, pela câmera. Tá vendo? Não dá para enxergar não. Eita, minha. Eita. Pronto. Aí, eu vou pôr. Peraí, porque eu não gosto de fazer melequeira, não. Eu uso muito chocolate. Mas, eu não dá agonia fazer aquela melequeira. Aí, a gente vai encher até essa marcação. É, aqui, ó. Então, tá quase. Tá quase na marcação. Tá mais um pouquinho. Bom. Essa forma é daquelas, né? Que tem três partes. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. Ok. Vou dar um apertãozinho. Pronto. E, aqui, vai para a geladeira. Até endurecer. Acho que uns 10 minutos, 15 minutos. Já, já, eu venho com vocês. Então, meus amores. Voltei. Agora, eu vou desenformar aqui o chocolate. Para vocês verem. Como é fácil. Ó. Vem aqui, ó. Esse tá bem, bem. Ficou bem mesmo. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou colocar o recheio. Vamos lá. Eu fiz aqui, ó. Um mousse de limão. Foi, basicamente, um leite condensado com dois limões. Médio. De médio para pequeno, viu? Aí, você só vai bater. Suco do limão, né? Aí, bate, bate, bate. Pronto. Aí, ó. Ele ficou bem grossinho. Tá vendo? Pronto. Aí, aqui, ó. Vamos encher. Porque, pelo menos, é o contraste, né? Limão com chocolate. Para quem gosta de azedinho. É uma delícia. Eu mesmo gosto. Eu acredito que os papais também gostem. Porque não fica tão doce, né? Vê isso? Eita. Era para eu ter tirado a rebarba. Mas, eu tiro aqui. Ó. Vê. Como é fácil tirar. Fina da minha. Eita. Vai ficar tudo para dentro. Essa rebarba. Pronto. Agora, vamos preencher. Aqui, ó. É só preencher, pronto. Sem mistérios. Eu gosto de praticidade. A gente tem que ter praticidade na cozinha. Quem é dona de casa. Por isso que eu trouxe essa dica para vocês. Fácil. Porque eu sei que a gente que é dona de casa. A gente não para, né? E você pode fazer. Tanto para presentear aos seus pais. Ao pai, né? De vocês. Como também vender. Para ganhar um dinheirinho extra. Não é isso? Então, dá uma batidinha assim, ó. Pronto. E aqui é só para endurecer a parte de cima. Aí vai ser bem rápido. Vamos desenformar, né? Pronto. Vê só. Como foi que caiu. Então, vai ficar se ligando. Viu? Pronto. Eu poderia deixar assim. Poderia. Mas... Eu resolvi pintar. Um pozinho que eu tenho aqui. De cobre, né? Que não é dourado. É cobre. Mas vamos lá. Esse pozinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum de barba. Não. Deixa eu acertar assim. Aí eu venho aqui, ó. Pego esse pozinho. Olha. Veja só. Achei que dá uma diferença, né? Que lindo. Ah, mas eu gosto, viu? Pra mim, é muito... Eu gosto demais. De usar esses pozinhos assim. Chocolate. Que dá uma diferença, né? Ele puro. O chocolate puro. Fica muito lindo ele acima. Nossos pais merecem. Nossos pais. Todo pai merece, né? Isso, na verdade. Pronto. Eu vou pintar ele todinho. Depois eu mostro a vocês. Pronto, gente. Terminei, tá vendo? Veja que coisa mais linda. Maravilhosa. É isso. E eu usei esse... É sugar star. Sugar art, não. Sugar art bronze. Essa cor. Esse pincel aqui, eu tenho. Que eu comprei especialmente pra isso. Ok? Agora, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele nessa caixinha. Vocês lembram que ontem eu fiz salgadinho de queijo, né? Aí fiz essa... Essa bolsinha. Essa colher de salgadinho de queijo. E coloquei aqui. E vou colocar... Eita, quebrou. Vou colocar ele com todo cuidado. Sim, eu vou colocar ele em cima dessa rendinha. Que é um fundinho. Pra não botar direto na... Aí eu venho aqui com cuidado. Porque... Pra não manchar. Aí pô, eu jogue ele aqui dentro. Tá vendo? Eita, quebrou aqui. Mostra. E ficou belíssimo. Ficou que eu super amei. Achei muito fofinho. Aí pronto. Todo papai vai gostar de receber. Então eu tenho que mudar o lado. Receber uma caixinha dessa, né gente? Uma caixinha para o dia dos pais. Então você pode fazer pra vender. Ou dar para o seu papai. Nesse? Aí ó. Vem aqui ó. Vou fechar. Todo cuidado. Tô com uma fitinha aqui vermelha. Vou pôr aqui por baixo. Com toda a delicadeza. Sabe que cozinha. Tem que ter delicadeza. Vamos dar um lacinho. Né? Pra encerrar. Essa caixinha. Centraliza ela. Aqui ó. Mas agora o negócio... Lá com o laço é que eu me perco, viu? Tô meio atrapalhada com o laço. Mas vamos lá. A gente tem. Ó, é. Consegui. Pronto, aí. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Dessa caixinha que eu trouxe pra vocês. Pra vocês. Homenagear o pai de vocês. Ok? Então, minha gente. Espero que... Seja tudo certinho. Tá certo? Um beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Tá certo? Dê aquele like. Né? Vai ajudar o meu canal. E é isso, meus amores. E eu quero homenagear todos os pais. Especialmente o meu pai, né? Luiz e o meu marido, Paulo César. Tá? Um beijo, meus amores. Tchau.